Se você gosta de carro e uma galera competindo, dá uma procurada em Hyperdrive, é legal, velho. Uma disputa de piloto de carro de bagulho, mó bom, mó legal, eu mó gostei. Tem uma galera falando bem do filme do Hassum agora, que é tudo bem no Natal que vem, mas eu não assisti. Rick and Morty sempre bom, sempre aconselhável, Brooklyn Nine-Nine é bem legal, que mais? Isso cogitando que é só Netoflix, cogitando só Netoflix é essa pegada, que mais que tem aqui interessante. O Metal Alchemist Brotherhood, muito bom. Tem um negócio que é tipo umas paradas de sobrevivência com o The Rock, se tem o The Rock é bom, se tem o The Rock é bom, então é bom. Então, dá pra assistir também, que é jogo de titãs. Irmão do Jorel é legal. Dark é confuso, mas é legal, mas é confuso. Já falei que é confuso? É bem confuso. Ah, que mais? Ah, tem mais coisa, mas acho que já deu uma linha aí, né? Jumand é ruim? Não, é bom, velho. Jumand é legal. Jumand é legal, cara. Eu gosto, pelo menos. Eu gosto mais do antigo. O antigo, é que também o antigo eu assisti quando era moleque, então eu tenho uma nostalgia. Mas o do The Rock com a galera nova é legal, velho. Eu vi o antigo do The Rock e não vi ainda. Ah, é legal, é legal. Mano, tem o Jack Black, tem o The Rock. Esses dois juntos é muito bom. O Diego Riga pilota demais. É massa essa série. É, então, velho. Diego é brasileiro ainda, né, mano? Brabíssimo. Ó, pelo menos tem um garotão aqui. Eu sei que eu poderia fazer ela, mas eu quero muito deixar isso daqui ativo, velho. Pra, tipo, se ele tentar jogar alguma coisa, tipo, eu vou travar. Porque aqui ele tá indo pela margem, acho que, de Hero Power. Então eu vou ter tempo de ação e de jogo, tá ligado? Questão é, será que ele é o Shadow Rock, Reno e os caralho ou não? Essa que vai ser a questão maior. Que eu tô conseguindo causar algum dano, mas ao mesmo tempo é preocupante, tipo, na margem. Ok. Pelo jeito, não. Será que ele é um Evolve com o Reno? Bom o dano que ele tomou, hein? Interessante ele não tentar fazer antes, né? O dano que ele ia tomar, ele ia tomar igual. Vontade de fazer a quest do Malabi, mas... Tem porquê, né? Tão perto do Lenda. The Rock, Terry Crews, são um dos atores mais gente boa que existem, sim. O programa do The Rock se chama The Titan Games. É, então. Só que eu falei o nome em português. Terceiro Final Boss Wild. Vamos lá. And here we go. Prefiro o antigo também, então. Mas o novo não é ruim, hein? É bem feito. É que, mano, é que é assim, aquele negócio, a gente queima um pouco mais velho, a gente pega um filme desses remakes, ou que tá sendo refeito, coisa do tipo, a gente fica naquela de... Antigamente era mais legal. Mas é porque a gente é saudosista. E o estilo do filme hoje, ele vai tá muito mais focado... Ele vai tá muito mais focado na margem de, tipo assim, velho... A vibe que é pra galera de hoje, não pra nossa galera. A nossa galera teve o tempo de assistir o filme, tá ligado? Ok. Mais uma vez em early game contra o Final Boss. Tô ficando meio triste. Torcer pra um turno 2 ser, sei lá, Mad Scientist. A Arcanóloga. Né, ping não era muito o que eu queria. Bom, ele tá na moeda, então na volta o mais sensato é Maga do Kirin Thor. Runas. Ia aguardar pra ver qual é. Bom. Tá fazendo ela por tempo só, então. Já demonta que ele é um pouco agro e, teoricamente, ele deve tá na mesma pegada que ou ele pode ser Highlander que usa isso. Mas ele não tem como limpar a mão, então isso aqui não vai ter valor. Então não é uma coisa que eu preciso olhar e... Nossa. Mesmo que eu estando que ele fizesse, tipo, 4 drop 1, ainda assim... É de boa. Ok, Highlander mesmo. Crouter. 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 Eu não sei como é que pronuncia seu nick, irmão. Obrigado pelo seu... Pelo seu sub. Seja muito bem-vindo, meu gostoso. Quem puder mandar uma chuva de nightloves pra esse lindo, ficarei de veras agradecido. Obrigado por me escolher e-mail a tantas lives incríveis. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu carinho. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde clanzinho. Estou mandando um sussurro com um oi, caso você queira participar do nosso grupo dos subs. Só mandar teu número com o DDD nesse sussurro. E é nóis, irmão. Obrigado de coração. E quem puder mandar uma chuva de corações, emotes, pra esse gostoso, ficarei de veras agradecido. É isso. Obrigado, gente. De coração. Aqui eu vou fazer essa troca só pra ganhar tempo mesmo da mesa. Sei que eu poderia só ir face, mas na volta eu já acho que a gente vai estar numa linha legal. Isso aqui pode me dar uma compra de carta, a menos que ele jogue alguma coisa de hero power. Ok, não foi o caso. Explosiva, provavelmente. Ele quer lidar com isso aqui. Caraca, o nosso oponente não tem nada pra fazer e tá bugando. Valeu, maninha. É nóis. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto. E não esqueça também que tem exclamação loja. E além da exclamação loja, tem também o nosso discordzinho, viu? Nosso discord dos... Dos... Brother, migo, bigo, brother. Uhum, não é. Dano. Não é gataiada também. Deve ser de bater em alguma coisa. De qualquer forma, tamo com a 5. Provavelmente eu vou tentar fazer isso aqui só na 7. Vou tentar, na volta, refazer o counter spell e aqui, cogitando que ele use algum tipo de spell nesse turno. Se não, daí a gente pode, talvez, só fazer por aqui. Quebrei o bagulho. Ei, Naitão, cheguei tarde hoje, suave? Acho que tu não me mandou um invite do grupo do WhatsApp. Eu não... Você não recebeu, Matsuhita. Era pra ter recebido, mas eu confirmo hoje, irmão. Hoje, acabando a live, eu vejo isso daí. Era pra ter ido, porque eu lembro de ter adicionado teu número. Só se eu adicionei errado, que é... É provável ser doeu, né? Não é explosiva. Vamos ver se vai invocar alguma coisa. Trabalhei o máximo que dava aqui. Próximo turno... É só isso aqui não ser provocado. Se não, daí eu não consigo fazer. Então, ele conceder também ajuda. Yeee... Genaína do escadão... Top 400! É, 478 é 400 ainda, né? Tá lá o lendinha do Wild. 3 3 3 4 4 S 4 5 6 Tchau, tchau.